Gustavo Lima é recebido por multidão de fãs em São João del Rey, Minas Gerais e parte para Bahia, onde tem show hoje. Enquanto isso, Andressa Suíta faz fotos em Goiânia. Confira agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Hoje é dia de mais uma campanha linda pra Formix. Estamos aqui a postos pra começar a fotografar, né lindos? Equipe toda ali... E aí E aí E aí E aí E aí